Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, estou começando mais um vídeo e eu vou fazer um churrasco hoje com os seus parentes Ah, estou jogando sinuca em todos os vídeos, eu acho que sou vagabundo É, tem um vídeo que o Renan está jogando sinuca Qual é a boa? Churrasco mesmo? Vou fazer um churrasco com os seus parentes, espero que você não fique bravo Não é os boi não, né? Ó, não pode ver um churrasco Esse senhor também, mano Só que o churrasco Só que o churrasco hoje vai ser diferente Me dá um pedaço de bicho aí Aqui, ó O churrasco hoje vai ser aqui, ó Oxi, como assim? No escape da braba Mas dá para comer? Para de sabotar, rapaz Tem que esterilizar esse escape aí Pega um pão para nós lá Então eu vou fazer o seguinte, então Você sempre fala que o tal do gordo gosta do que? Molinho Então receba Receba, rapaz, o melhor do mundo, rapaz Vou sortar três molhos para nós já fazer esse churrasco Vamos comer, então Pode comer um pouquinho, só droço Sai fora Sai fora aí, ó Furgado Julinho Gelé de gengibre Gelé de pimenta Calma, calma Espera um pouquinho, espera um pouquinho Relímpio de pepino Não, não, vai comer todos esses molhinhos aí hoje aí Burro, olha a chave de ignição lá embaixo Onde que liga a churrasqueira? A churrasqueira é ali Não, mas aqui, ó Para dar carne Onde que liga a churrasqueira desse bagulho aí? Do lado de lá Aqui, ó Ai, desligo Ai, que burro E agora, só apertar? Tá no neutro, como que eu sei que tá no neutro? Ó a luzinha O cara é inocente, ó Nem não, velho Nem não, velho Nem não, velho Não é não, velho Ela vai sair andando Ela vai sair andando Pode apertar o do neutro Eu vou te ensinar uma vez Não mexe Ô, viado Susto, viado É aqui? Sai daí, rapaz Barulheira Desliga lá Desliga Desliga na chave Barulheira, calma Calma, calma Não é assim Esquentou já, Julinho Ah, então mexe carne Vamos dar uma limpada no escape ali com álcool e tal Esterilizando Pra quê? Pra quê? Não, mata não Mata não Mata não Você vai fazer a churrasca ali e você limpa a grelha? Limpo Ah, então pode limpar no escape Com álcool Com álcool Como esse vai ser um churrasco meio barulhento E o escape de inocres aqui esquenta muito rápido, tá? Então vocês aguardem Que meu editor, com certeza, ele vai jogar uma musiquinha no fundo Pra vocês não escutarem esse barulho aqui, ó Barulhento, né? Eu não sei se a carne vai ficar livre Porque ela fica vibrando É só aí um minuto Tá frito É muito melhor que uma churrasqueira, muito mais rápido É Harley, né, filho? É Harley, né? Quero ver você fazendo umas 150 Quero ver eu não fazendo As 150 tonas de manobra 160 tonas Qual que é o meu? O seu? Dá pra comer sem passar mal É mesmo Funciona papai Perceba Você colocou dentro Dentro é defumado Bota a manhã lá Faz dois pão Ô Teco, pega dois pão lá Coloca queijinho, presuntinho Nossa, tô com si, Julinho Cara, foi muito bom, mano O que você tá fazendo? Tá ligado aí Na chave, na chave Aí embaixo aí Ninguém sabe ligar essa moto, meu Deus do céu Vem, vem, vem Você passa o homem ali, entendeu Passa o homem, passa o homem É, dá pra comer? Já Ah, queimou Caraca, cheiro gostoso Ainda bem que eu nem almocei Só que vai Agora a barra Pode ligar? Não, é Só na chave Só na chave Carrega, arrega Passa a faca ali Passa o moinho aí E aqui, Boquinha Também sai com esse cara Mas é assim Já, depois Você que sabe, Julinho Você que vai lavar Ah, eu não sou lavar rápido Eu quero comer Eu tô nevendo Os caminhoneiros Faz isso, né? Enrola a carne, a costela Eu já vi costela Eu já vi Papel alumínio Deixa não perder o motor Eles viajam três horas E ela tá molinha E tá pronto Cada dois almoços É dar um troço no coração Quer experimentar, Renanzinho? Uma geleinha Passa uma geleinha Pra eu suplementar Vou ficar bom Pão, pão lá, Teco Pra nós lá Pode que a geleinha Pra você ver Bota, bota aí Esse aqui é de morango? Pimento Bota aí, bota aí Passa de amidoim Aduga, aduga Top Bom demais, fi Não tem conversa Papel, o dia que eu vou viajar Com ela Eu vou levar um pacote de carne Na mochila, viu? Joguei o bobo e caiu tudo fora E aí? Ah, pai, é bom demais, velho Dá uma pedacinha Apesar que tá com o gosto De naftarina um pouquinho Tá não Quer? Quer não Quer? Quer? Quer não? Foi mais, foi mais Foi mais, foi mais Posso um molinho aqui Você devia ter mandado Fazer o escape Com a base de reta Você não comeu com molinho, Júlio? Eu não comi com molinho Esse molinho é o verdadeiro, pai Você é liso, hein? Deita um modo que o chão Fica gostosinho Não, gostosinho Gostou, gostou, gostosinho Mais barata com a Gostou, gostou, gostosinho Desenrola É, mas depende Se começar a gastar muito gasolina Já não tem quem é É mesmo, né? Se compensa comprar carvão Ou gasolina Óleo, né? Porque daí vai começar a vazar óleo Foi uma ideia boa, hein? Ó Vai ter que ligar de novo Por que que ele deixa ligado? Ei É maravilhinho Tem que aguentar a barilha Tem que aguentar a barilha Ô, Teco Mandava fazer o escapão aqui assim, ó É só a ponta, né? Você encarca É pra cozinhar mais lento Já amarra uma costela no escape Top Pão, 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 pão lá Ei, ei Requeijão Três Um pacote Se for defumar Tem que pôr aqui, ó É, é defumado Tem que pôr aqui, ó Tem que pôr aqui, ó Tem que pôr aqui Olha o copinho Ah, top Pode ligar aí Nossa, hambúrguer Não, eu vejo esse moto inteiro, coitado O hambúrguer Não, o hambúrguer desmonta Vai um dia, quase um dia Aí vai virar carne moída Ah, faz um suporte Jogando calírio, ser legal Joga esse aqui, ó Aqui, ó Joga o mozinho É, esse aqui é bom Nossa, o Vitão gosta do mozinho também Tem que cortar aqui nesse nome Nossa, não pode ver um molinho Tô louco Tô louco Vem aí Não é assim que abre, não Ah, rapaz Nesse aqui abre Nossa, esse aqui Esse aqui Mostro Esse aqui deve... Come que você vai ver só Pepino, mano Sabe aquele ceviche? Pior que nem faz mal, né, mano? Ceviche Não, acho que não, né Vamos ver Vou abrir o Vitão mesmo Cortar a metadinha Só falta um queijo Corta a metadinha pra mim Corta a metadinha pra mim Eu que nem gosto de japonês Você não gosta de japonês? Mila japonesa? Gosto, eu gosto Achei que você não gostava do japonês Sandubinha Queca, não Ficou bom, hein Como um pedacinho? Magaiô, não amordidos Faz um pra nós ali Ficou bom, bem recheadão Passa um molho aí Corta esse daí pra nós Gostinho Gostinho de óleo imobil, sabe Gostinho de WD Meditec Passa um molho aí também Top Aí, Julinho Receba Meio de tudo Parece que saiu Rapaz, será que depois sai Isso aqui do escape? Sai Ah, o Costa que vai ver O Costa, o Costa Não vem nada Já pega Tá igual a de molho mesmo Não, eu gosto Falei, Julinho Ele tá do gordo Comeu, seu Você emagreceu, né, Ligão? Não Não Só que tô comendo molho agora Pra ele comer as carnes Só barbecue Só barbecue Ah, ficou bom, hein, velho Achei que não ia ficar gostoso, não Ficou nervoso Moleque, cara Deixa uma receita aí Pra eu fazer aqui no escape Que bagulho aqui é louco, hein Eu acho que tem que ser uma Uma costela, mano Só que daí tem que ser uma viagem Daí, né Porque não dá pra deixar a moto ligada Parada, né Aí fundo de motor, costela É 200 A costela, eu acho que se eu pegar uma peça Embrulhar bem embrulhadinho Dá com alumínio, né Jogar ali dentro, ali, ó Isso Chega lá, tá belo Chega lá Tem que ser uma viagem Tipo, indo pra Porto Rico Você vai com ela, meu irmão? Vou Se chegar lá também, né Aí chega no passo Daí vira o lado, né Pra dar uma... Não, daqui lá vai ali Se chegar também, né Aí tem dessa É bom que se não chegar Pra mesma comida você tem, né É, tomando com a fome, né Aí eu e o quincheiro Vai comer Sai daí Acende o churrasqueiro Pra não assar que aí resta É mesmo Porque senão Acha gasolina Acha gasolina Molecada Esquece do like, não É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui